Mítos e verdades? Isso. Não vai me ascar, hein, Pedro, pelo amor de Deus. Não, não, é bem de boa, bem de boa. Nesse quadro a gente pergunta pro convidado uma visão que ele tinha antes de ele ir pra fazer um intercâmbio, né? E quando ele chegou aqui que ele viu o que realmente era um mito e o que realmente era uma verdade do que ele achava antes de vir aqui pra Europa. Ah, bacana, bora, 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 bora. Então conta aí pra gente aí, Doudon, qual que é o mito e uma verdade sua aí que você viu depois que você veio aqui pra Europa? Cara, uma verdade é a frieza do europeu, que por mais que tenham muitos que sejam dispostos, né, em brasileirar, eles são muito frios mesmo. Tipo, você não consegue ter uma conversa com eles no nível que a gente tem aqui, por exemplo, do podcast. É bem mais formal e eles são realmente bem mais frios. E uma verdade é que, velho, a maioria deles são pessoas boas, entendeu? Por mais que eles sejam frios, eles não são pessoas ruins. Pelo menos a visão que eu tive, né? E de que vale a pena, velho. Um mito é que é uma desgraça um intercâmbio, porque eu já ouvi gente falando essas coisas de que, pô, é difícil, não sei o quê e etc. Isso é um mito. Eu acho que tudo na vida é difícil, né? Se você tá precisando, vai ser difícil, mano. E uma verdade é que é, velho, fantástico. O intercâmbio é fantástico e eu recomendo pra todo mundo fazer e prosperar dessa forma, porque foi uma das melhores experiências que eu já vivi na vida, velho. Com certeza. Show de bola. Muito bene, muito bene. Os italianos falam, né? Muito bene. Muito bom. Temos um podcast, então, família, né, Pedro? É.